Sem perder tanto a qualidade. Está gravando já no disco. Então, gente, essa é a Patrícia Delorme, ela é uma jornalista brasileira que mora na França. Nós estamos fazendo um teste, tá? Para a transmissão ao vivo de amanhã, sábado, dia 22 de dezembro. Conforme vocês podem ver, o mundo não acabou. E a Patrícia, graciosamente, nos aceitou, nos recebeu para essa entrevista e também fazer, ao mesmo tempo, um teste de transmissão ao vivo e com a participação de pessoas pelo Skype, tá? E nós estamos falando aqui sobre essa questão de adaptação, porque a Patrícia morava numa grande cidade, morava em Brasília. Ela é do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, mas morava em Brasília e ela mudou há um ano e meio para uma pequena cidade do sul da França. Fala para a gente, Patrícia, como é que é essa experiência de morar numa pequena cidade no sul da França? Bom, tem dois impactos aí. Tem um positivo e um negativo, graças a Deus, né? A gente não pode olhar só o lado negativo. O impacto positivo, eu diria que é, apesar de a gente estar numa cidade muito pequena, dois mil habitantes, né, nos Alpes franceses, o transporte público é muito bom, é barato, bem servido, tem trem, ônibus, bonde, enfim. Enfim, a gente está... Eu estou a três horas de Paris, a uma hora e meia de Lyon, a uma hora e meia de Genebra. Em Lyon e Genebra tem aeroportos internacionais que me ligam com vários outros países. Então, assim, apesar de ser uma cidade pequena, um vilarejo de dois mil habitantes, não é... Não dá para comparar como se eu estivesse morando no interior do Brasil, num vilarejo de dois mil habitantes. A qualidade de vida é muito maior do que se eu estivesse no interior do Brasil. Isso eu percebi também aqui na América do Norte, as pequenas cidades, eles têm uma infraestrutura muito grande, né, eles não ficam devendo muito... Claro, que não tem tudo o que tem numa grande cidade, numa grande metrópole, mas eles não ficam devendo tanto se você comparar com as pequenas cidades do Brasil. É, é isso. Bom, tem a questão também do Brasil ser do tamanho de... Desculpa, a França ser do tamanho de Minas Gerais, ou seja, é mais fácil você administrar um país que é menor geograficamente, né, claro. Você sabe... Por outro lado... Você sabe quantos habitantes tem na França? Eu tive de 60 milhões. 60 milhões. É uma concentração bem grande, né, porque 60 milhões num espaço do tamanho de Minas Gerais, eu não sei se tem alguém nos assistindo aí de Minas Gerais, mas se você está nos assistindo de Minas Gerais e quiser nos ajudar, você pode digitar aí no bate-papo quantos habitantes tem em Minas Gerais, mas com certeza não tem 60 milhões. É uma concentração grande. Então, assim, é por isso que eu digo, a qualidade de vida, ela é outra. Você está numa vila de 2 mil habitantes, mas você está... A cidade aqui do lado, 30 quilômetros, Grenoble. Tem tudo o que uma cidade... É uma cidade pequena, Grenoble tem 50 mil habitantes, é uma cidade pequena, mas tem tudo o que teria em Campo Grande, cinemas, universidades, enfim, qualquer coisa que eu precisaria, que eu tenho necessidade, eu encontro em Grenoble, já a 30 quilômetros daqui. Uma outra questão que eu acho muito importante, que eu acho que é um ponto positivo, além da qualidade de vida, é a questão cultural da cidadania que eu percebo vivendo na França. Isso é um ponto que eu bato muito quando eu posto, quando eu faço minhas postagens no Facebook, isso é um ponto que eu bato muito. Eu sinto as pessoas aqui na França, até porque eles passaram por duas guerras mundiais, ou seja, uma cultura é construída, não nasce de outra noite. Então, eles passaram por duas guerras mundiais, eles tiveram que se unir para reconstruir o país, senão não iam dar conta. É verdade, muito boa a sua observação, viu, Patrícia? E aí, o que eu percebo nessa construção dessa cultura de cidadania é que a forma como eles se organizam para construir o país e vivenciar a cidadania é uma coisa que me toca muito, eu fico muito emocionada, realmente. Acho lindo isso. Olha só, Patrícia, nós estamos recebendo... Sei querer te interromper, mas já te interrompendo, como diria o Jô Soares, nós estamos recebendo aqui o feedback do Caliban, ele está dizendo que Minas Gerais tem 20 milhões de habitantes, quer dizer, nós temos três vezes mais habitantes na França, no mesmo espaço físico, isso realmente é para causar tensões, é uma coisa que é muito mais fácil de causar atritos, causar conflitos, enfim. E também o Saulo, de Vancouver, está dizendo que o som está perfeito, não tem problemas nenhum, eles estão conseguindo nos ouvir perfeitamente. Fico muito feliz com isso. Por favor, continue, Patrícia. Ah, legal. Então, por exemplo, só para dar dois exemplos práticos disso aí que eu estou falando, o meu vizinho, aqui na França, é voluntário no Corpo de Bombeiros. Então, o Corpo de Bombeiros, ele é construído praticamente por voluntários. E tem, claro que tem as pessoas que fazem parte da direção, que aí são profissionais, né? Mas se não, a maior parte... Mas são civis, né? São civis, não é militar como no Brasil, né, Patrícia? Não, não. São civis e voluntários. Certo. O serviço de polícia aí, como é que funciona? Ele é da cidade, igual aqui na América do Norte, ou é polícia militar igual no Brasil? Não, aí essa parte aí, realmente, eu teria que procurar informações. Qualquer coisa que eu falar, eu vou estar chutando. Sem problemas. Então, assim, o que eu percebo nessa construção da cidadania, são civis que fazem um trabalho voluntário no Corpo de Bombeiros, civis que fazem um trabalho voluntário em várias outras áreas na França, muito mais dentro de uma cultura de... eu estou fazendo a minha parte na construção do país do que vendo como profissão. Isso é muito importante, né? A gente não vê isso no Brasil. De uma maneira geral. Inclusive, vereadores. Até, imagina, até... Deixa eu olhar aqui, peraí, deixa eu pegar aqui para não falar besteira, porque eu sempre... Números eu me enrolo. Sem problemas. Se eu não estiver enganada, até 200 mil habitantes... É uma cidadezinha de até 200 mil habitantes... Na França, o vereador... Caramba! Vocês escutaram isso daí, gente? Isso aí... Nossa! O vereador não ganha salário. A partir de X mil habitantes, o vereador ganha salário de R$ 180,00. Nossa! É uma ajuda de custo, né? É uma ajuda de custo, exatamente. E a partir de X mil habitantes... Vou pegar o... Para deixar isso aí claro... É... 1.200 e... Gente, isso é impressionante! É totalmente diferente a abordagem. Estão dizendo aqui que a imagem está caindo, que estava bem até então, mas está caindo. Bom, voltou. Realmente tinha ficado escuro, mas eu acho que é problema de conexão daqui para você, viu, Patrícia? Mas voltou. Mas a sua voz estava continuando. Só a imagem que estava dando umas piscadas. Bom, mas voltando para esse assunto. Eu acho que isso é fantástico, porque a gente vê realmente que o interesse do político é trabalhar na construção do país, trabalhar para resolver os problemas que uma nação precisa. E no Brasil, o que a gente vê é que eles querem realmente é se fazer. Eles não estão nem aí para a população, tanto é que tem morte nessa questão política, tem... É um absurdo! Eu fiz um vídeo recentemente de um prefeito da cidade de Aratuba, no Ceará. Não sei se você teve a oportunidade de ver, Patrícia. Não. Um prefeito que... O pai dele... É o seguinte, o prefeito atual, que vai encerrar o mandato agora no dia 31 de dezembro, ele investiu pesado em educação, em saúde. E eu entrevistei um médico da cidade de Aratuba, pelo Skype também. Ele teve que se... Eu tive que disfarçar a voz dele e botar uma penumbra no rosto dele, porque ele vai continuar trabalhando na cidade e o novo prefeito, com certeza, podia trazer algum tipo de represália. Mas, enfim, esse médico estava falando que o prefeito, que está saindo agora do trabalho de prefeito, ele fez um trabalho excelente na área de saúde, que nenhuma criança morreu de diarreia nessa cidade. E antes desse prefeito, era muito comum crianças de até 4 anos, 3 anos, eu não lembro mais qual a faixa etária, mas era muito comum crianças pequenas morrerem de diarreia nessa cidade e acabou isso. Então, o que aconteceu? A população, na eleição passada, agora de outubro, eles votaram no filho de um ex-prefeito, que esse ex-prefeito era o candidato para concorrer à eleição com o atual prefeito, mas ele foi impedido por causa da lei da ficha limpa e o filho do ex-prefeito, então foi colocado no lugar para concorrer e eles pagaram, eles compraram votos a 20 reais. O médico me falou, olha, eu recebi pessoas no consultório me dizendo que tinham comprado votos a 20 reais. E isso é realmente lamentável, sabe assim, diz que nos últimos dias da eleição rodou na cidade 200 mil reais, uma cidade pequena, Aratouba é uma cidade realmente muito pequena, é comparado a um vilarejo desse da França aí, em termos de tamanho, de população. Enfim, e aí eu fico pensando, poxa, se esse tipo de atitude que nós temos aí na França, nós tivéssemos isso no Brasil, eu acho que, sabe assim, só ficaria realmente na política homens e mulheres que têm o interesse genuíno de trazer um benefício para a população e não para as suas famílias, para os seus compinchas, para, enfim, é um absurdo isso. Tem gente que fala, que critica, que fala que esse sistema, rolou essa discussão no Facebook, porque eu postei isso aí, né? E aí muita gente colocou lá no meu Facebook, ah, mas aí eles vão aproveitar do poder para fazer as maracutaias e em vez de ganhar o salário, eles vão ganhar através de maracutaias, utilizando o poder, né? Aí eu falei assim, mas porque essa discussão rolou porque o salário lá em Campo Grande, no Mácio Grosso do Sul, foi votado agora, umas duas semanas atrás, o aumento de salário de R$ 9 mil para R$ 15 mil dos vereadores da cidade. Aumentaram em 61% o salário. Agora veja bem, que categoria no Brasil teve um aumento de 61%? É vergonhoso. Isso é um absurdo. Então, então rolou esse debate e aí algumas pessoas colocaram no Facebook, ah, mas se não tiver o aumento do salário, eles vão se utilizar do poder deles para fazer as maracutaias, porque eles têm informações e vão continuar ganhando. Só que eu acho o seguinte, o cara, quando ele é safado, ele vai ganhar os R$ 15 mil de dinheiro público e mais um maracutaias. E mais, com certeza. ele não vai fazer maracutaias porque ele está ganhando R$ 15 mil. Com certeza. É um excelente ponto que você abordou. É impressionante. Uma coisa que eu vejo aqui também, em termos de conscientização das pessoas, é claro, eu não vou dizer que aqui não tem corrupção, que não tem, sabe, esse tipo de negociado. Deve existir também, claro que no escala menor, mas o que a gente vê aqui, uma vez eu estava na rua e eu estava reparando eles fazendo um trabalho de recapeamento de uma avenida. E eu fiquei olhando, eles fazem várias camadas e aí, depois o cara chega com um equipamentozinho que ele enfia no asfalto e esse negócio eu estava parado porque eles colocam uns trabalhadores com as placas de páreo e ficam segurando assim, então fica aquele monte de carro parado e aí eu estava só olhando, ficou assim uns 10, 15 minutos enquanto eles faziam, sei lá, o que precisava ser feito e aí eu fiquei olhando, eles chegam, passam várias camadas, tinham vários níveis de camadas e tinha um lugar que tinha uma camada mais grossa, tinha outro lugar que já estava um pouquinho mais para frente o trabalho e essa outra pessoa chegava medindo a profundidade com o aparelhinho e ele enfiava e media a espessura das camadas e eu fiquei pensando, poxa vida, no Brasil eu conheci, isso aí eu estou falando para vocês porque eu conheci pessoalmente uma pessoa que é funcionário da Cagesc, a Companhia de Águas e Esgoto do Estado do Ceará, eu não vou dizer o nome dele aqui porque eu não tenho provas nenhuma para falar isso, mas eu sei disso que aconteceu e ele era fiscal da Companhia de Águas para fazer exatamente esse tipo de trabalho, medir a espessura do asfalto nos consertos que a empresa fazia. Pois bem, a mulher dele, ele e a mulher dele montaram uma empresa de recapeamento asfáltico e a mulher dele que gerenciava o negócio, que tomava a frente do negócio e ele era o fiscal que ia fiscalizar o recapeamento que a esposa dele fazia. Eu fiquei pensando assim, poxa, que negócio de doido. Me dá um segundo aí que o meu filho chegou da escola, deixa eu avisar ele que eu estou no meio de uma tradução. Gente, nós estamos falando ao vivo com a Patrícia Delorme, ela está na França, no sul da França, um vilarejozinho que eu já esqueci de novo como é que fala o nome, mas é perto de Lyon, uma grande cidade do sul da França e nós estamos fazendo testes para a transmissão ao vivo de amanhã, nós vamos ter uma live, tá certo? E esta gravação que nós estamos fazendo aqui com a Patrícia vai ser disponibilizada também ainda hoje no canal. Eu entendo que nós temos ainda alguns problemas de sincronização de voz com o som, nós estamos trabalhando com isso, mas espero que vocês tenham um pouquinho de paciência, tá certo? E eu vou ficar fazendo o seguinte, vou ficar mesclando vídeos ao vivo, vídeos com essa nova ilha de edição e também vídeos com o sistema antigo de gravação, porque algumas pessoas me pediram para continuar fazendo vídeos com o sistema antigo de gravação e aí a gente vai até que eu consiga ter um computador realmente que possa nos proporcionar uma boa qualidade de gravações ao vivo, tá? Com esse programa de ilha de edição em tempo real, porque esse programa ele tem uma grande vantagem, uma grande característica, tá? Conforme vocês podem ver por essas imagens, nós temos uma versatilidade bem maior e isso vai nos enriquecer, vai trazer um grande enriquecimento para o canal, tá certo? O business, tá falando aqui que o áudio da Patrícia cortou tudo quando ela falou de vereador. o que acontece é o seguinte, ela falou que na cidade lá da França, nas cidades de até 200 mil habitantes, os vereadores são todos voluntários. Eles não... Patrícia, eu estou só repetindo o que você falou porque nós tivemos algumas pessoas falando que o seu áudio ficou cortado quando você estava falando a questão dos vereadores. Então, vou pedir, a Patrícia voltou aqui com a gente, deixa eu chamar de novo a Patrícia aqui, vou pedir que ela, por favor, repita a questão dos vencimentos dos vereadores aí na França? Então, pessoal, eu estou procurando aqui a informação para dar corretamente os números até quantos mil habitantes. Então, por exemplo, de um, pequenos lugarejos, pequenos entre aspas, né, de um a 400 mil habitantes, 400 mil habitantes, veja bem, é uma cidade considerável, 400 mil habitantes. o salário de vereador é de 280 euros e a partir de 400 mil habitantes, Patrícia, só para a gente se sintonizar, o salário é de 1.200 euros. Só para a gente se sintonizar um pouquinho, se situar, aliás, um pouquinho, quanto que está o euro hoje em relação ao real? Acho que está uns 3, não é isso? Não, não, 2 e, talvez 2,30, 2,40, faz tempo que eu não olho, mas não deve estar mais que 2,50. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa informação aqui na internet rapidinho, gente, porque aí a gente pode ter um parâmetro melhor em relação à realidade do Brasil, tá? De qualquer forma, como o que eles ganham em euros, eles gastam em euros, é como se você, é como se, para dar uma noção de salário, é como se uma pessoa que trabalhasse no Brasil e eu ganhasse 280 reais. É verdade, é verdade. 280 reais. Isso é verdade, isso aí é um ponto muito bom, realmente é. Porque não dá para você converter o salário em reais, porque ele vai ganhar em euro e gastar em euro. É verdade, eu realmente pisei na bola aqui, que eu sempre falo isso nos meus vídeos e acabei caindo na mesma. Então, por favor, continue. Eu não consigo achar essa página que tem, não consigo achar a página que tem essa informação corretamente. Então, aí eu postei isso no Facebook, para quem pegou pela metade aí a conversa, eu postei isso no Facebook, né, do salário dos vereadores, ou seja, até 400 mil habitantes, 280 euros e a partir de 400 mil habitantes, 1.200 euros e aí algumas pessoas no Facebook disseram, ah, mas não dá para comparar porque se eles não ganharem um salário alto, eles vão utilizar, eles os vereadores brasileiros, né, se não ganharem um salário alto, eles vão utilizar o poder deles como vereadores para fazer maracutaia e ganhar em cima das maracutaia. Mas, eu acredito que o cara quando é safado, ele vai fazer maracutaia de qualquer jeito. Independente. Ganhando 15 mil de salário ou não, ele vai fazer a maracutaia dele. Isso é verdade. A diferença é que ele vai ganhar um salário de 15 mil reais, né, que categoria de trabalhador brasileiro ganha hoje um salário de 15 mil reais? É. que categoria de trabalhador brasileiro tem um aumento de 61% assim, do dia para a noite, igual os vereadores de Campo Grande fizeram duas semanas atrás. Uma coisa que me deixa realmente pasmo é a agilidade e a eficiência que eles têm quando se trata em votar matérias de interesse deles, como o aumento de salário, aumento de benefícios. Mas, quando é para resolver uma questão em benefício do povo, a coisa se arrasta por anos. Por exemplo, aquele negócio da questão da lei, dos impostos serem discriminados na nota fiscal para trazer mais transparência. Aquilo já estava previsto na Constituição e 24 anos depois, gente, quer dizer, 24 anos, isso é ridículo. O negócio foi aprovado, quer dizer, um negócio que não dá para engolir. Por que eles não têm a mesma agilidade, a mesma eficiência quando se trata de benefícios da população? Diga lá, rapaz! Nós estamos aqui com o Kevin. Você pode fazer o passado, certo? Ei! Fala português, cara! Oi, tudo bom? Pronto! Esse aqui é o Kevin, está de... Oi, tudo bem? Kevin, Patrícia... Patrícia está falando com você, falando com ela. Oi! Vem para cá, para frente da câmera, filho. Ops! Cuidado, senão você vai derrubar tudo aqui. Você se chama Patrícia? Patrícia. Não, Patrícia. Patrícia. Patrícia aqui no Canadá. Eu vou falar inglês, se você quiser. Oi, Patrícia. 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 Tá com fome? Não. Como não, cara? Tem que comer, rapaz. Você acordou agora, bora comer. Peraí, peraí, peraí. Cuidado, cuidado. Vai arrancar tudo aqui o fio. Eita! Gente, esse foi o Kevin. Calma, calma. Estou terminando aqui, filho. Patrícia, eu quero lhe agradecer imensamente a sua participação. Conforme vocês viram aí, gente, nós vamos ter que interromper essa... Por motivo de força maior. Muito, muito maior. Tá bom, gente? Eu quero agradecer mais uma vez, Patrícia. Muito obrigado. Gente, amanhã, às três da tarde, horário de Brasília, nós vamos ter uma live aqui. Se você quiser participar também, você pode me chamar. Meu Skype é LF Nobre, tá? Olha, gente. Pera aí, Kevin. Só um instantinho, filho. E aí, você pode participar, você pode, sei lá, soltar o verbo, pode denunciar, pode, sei lá, brigar, argumentar, enfim. Vamos pra frente, amanhã a gente se vê. Tá, Jóia. Eu vou tentar entrar amanhã, bom, sábado, três horas da tarde aí, vai ser a noite. Horário de Brasília, tá? Esse horário é de Brasília, Patrícia. Três da tarde, horário de Brasília. Três da tarde de Brasília. Três, quatro, cinco, seis. Vai ser seis horas da tarde aqui, eu acho que eu consigo entrar. E aí, eu espero ter os números que eu acabei de falar. Ah, beleza. Quatrocentos e um, tá, tá, tá. Eu vou procurar agora com calma e aí amanhã eu falo isso de novo. Beleza. Então, Patrícia, eu gravei essa conversa, você me autoriza então a colocar ela no ar no YouTube? Eu prefiro gravar de novo porque eu não tenho os números exatos, tá meio no achismo o negócio, eu detesto essa coisa de achismo. Tá certo. Então, bom, nós vamos confirmar isso aqui brevemente, gente. E amanhã, três da tarde, horário de Brasília, a gente está junto nessa. Um abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Obrigado, Pat. Bye. Bye.